aqui ó vou mostrar pra vocês aqui ó como é que o alimento aqui e com o que que o alimento aqui meus hot vale o pastor alemão entendeu tem que deixar tudo em ordem porque senão a briga é feia aqui é polenta é miúdo de frango é ovo casca de ovo tem dia que eu coloco legumes e tal mas hoje não tem legumes também não tem ração aí então vai só com isso aqui mesmo foi eles aqui ó eles aqui ó bem 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 tédio bem tédio fecha agora vem vai cada um em um aqui nick que nick aqui ó isso vai lá no briga mas é que é mais não vai no lugar certo né o pequenininho vem aqui ó lá ó aqui ó papai aí ó pronto ó e ainda tem uma quinta aqui ó mas o aquita não quer não deve estar de barriga cheia mas o pastor ó e os hot ó sobra nada não são agressivo não morde na hora da comida é mas tem que deixar assim ó porque se deixar tudo perto um quer comer na na bacia do outro e dá briga mas comigo assim com a minha família não tem e aí e aí não sobra nada hein tem um ano esses aqui ó são tudo filhote o pang já tem uns dois anos já mas os outros quatro aqui ó são tudo filhote um ano mais ou menos um ano mais ou menos e o aquita tá aqui comendo ó deixei separado aqui pra não ficar muito tumultuado aqui também não queria né o aquita não come carne crua carne crua ele não come ele só come se dá uma esquentada já esses aqui não até o pug colocou colocou miúdo de frango já era como no sangue com tudo eu gosto de misturar com a ração também e tal mas hoje não tem né mais uma pulenta com miúdo já sustenta viu eu gosto de dar um dia sim outro não né porque acho que se dá todo dia o cachorro fica gordo né olha lá já vai para a bacia do outro olha já é tão cheio e aí ó sobra nada ó ainda quer mais mas eu não gosto de dar muito não porque senão o cachorro fica gordo aí depois é dor de cabeça aqui eles já são acostumados já olha lá eles brigam entre eles se um for comer a comida do outro mas com a gente assim de casa é muito tranquilo e o aquita tá comendo aqui ó com o pugzinho porque ele sabe se ele entrar aqui dentro do canil ele não sai mais ele fica preso ele é em choque mas é isso aí ó então